Oi gente, bom dia! Hoje a gente já convidou o Funcetinho lá na clínica dentária, onde a minha amiga tá fazendo tratamento de dente. E hoje foi o último dia. Agora a gente parou aqui assim, vou mostrar pra vocês. Bem-vindo o trono! Agora a gente vai ficar aqui um pouquinho na praça, pra ver aqui, passar um pouquinho tempo. Tá tão gostoso o dia, dia de sol, não tá fazendo frio. Pelo contrário, tá fazendo um pouco de calor. E é isso, hoje é o nosso último dia! Amanhã a gente vai sair muito cedo, amanhã a gente... É... às quatro... quatro horas, a gente vai sair de casa. Quatro horas da manhã, porque a Marisa pega o voo primeiro. E eu vou ficar fazendo um pouquinho de espera no aeroporto. Porque o meu voo é mais à tarde. Vamos mostrar desse lado aqui, que é aquela igreja. Mas vamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo isso daí? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.